Bom, muito bom dia meus amores do terceiro ano, estamos aqui novamente com a nossa nona aula de língua portuguesa, onde tem como objetivo fazer as correções das páginas 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84. Bom, esta semana a tia Cláudia estará disponibilizando para os responsáveis de vocês um simuladinho. Este simulado vocês terão que preencher, realizar as questões, fazer as questões aí e devolver para a gente o cartão resposta. Gente, prestem bastante atenção que em cada questão tem 4, 5 opções para vocês marcarem. Se não entender, volte, releia de novo, leia com cuidado, leia duas, leia três, quantas vezes for necessário para o entendimento de vocês, tá? Prestem bastante atenção na hora de marcar a questão, porque não pode ter rasura. Prestem bastante atenção, tá bom? Leia, se precisar de alguma coisa, manda mensagem para mim, para os demais professores, tá bom? Que estaremos à disposição de vocês, mas realizem com bastante cuidado. Este simulado está fazendo um apanhado de tudo que fomos, de tudo que estudamos nesse primeiro bimestre, tá bom? E em breve estaremos, né, disponibilizando para vocês as notinhas, né, como vocês foram nesse simulado, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula aqui. Bom, na página 78, nós temos uma questão que ela fala assim. 1. Assinale quais grupos de palavras a seguir são frases, ou seja, apresentam um sentido completo. Então, eu espero que vocês tenham marcado aí a primeira opção, né, que fala assim. Vocês gostam de ler poemas? Está fazendo uma pergunta. A segunda opção não, mas a terceira opção, onde fala assim. Posso te contar um segredo? Vocês também irão marcar um X aí, porque essa resposta, ela é uma frase, tá bom? Vamos lá. Agora, organize os demais grupos de palavras e forme frases com eles. Para isso, acrescente outras palavras. Então, eu trouxe para vocês aqui uma sugestão de respostas. Provavelmente, vocês já fizeram, né, e fizeram outras, mas podem ficar à vontade. A tia só trouxe uma sugestão. Cada um pode fazer a sua, tá bom? Então, eu coloquei assim, ó, ontem li corbéis engraçados. Aquele cientista não trabalha em um laboratório, tá bom? Essas foram as sugestões que a tia Jaque trouxe. Bom, na 2. Complete o texto com os nomes das imagens. Então, nós temos aqui, ó, bicicleta, Temos diário, luvas, escola e capacete. Então, iniciamos assim. Vanessa escreve todos os dias em seu diário. Quando volta da escola, ontem ela ganhou uma bicicleta e foi correndo escrever a novidade. Agora, ela vai à loja com seu pai comprar cotoveleiras, joelheiras, luvas e um capacete. Bom, finalizamos a 78. Viramos a nossa página aí. Virem aí pra tia, por favor. Na questão 3, da página 79, tá falando assim. 3. Identifique qual palavra de cada grupo completa adequadamente as frases a seguir. Pinte e depois escreva a frase. Então, olha só, vocês irão pintar a palavra brincar, a palavra bola e a palavra você. Então, nós vamos formar uma frase assim. Eu quero brincar de bola com você. Isso é na A. Na B. Vocês irão pintar, né? A palavra ontem escrevi e poema. E vamos formar a seguinte frase. Ontem eu escrevi um poema. Beleza? Bom, na questão 4, tá falando assim. Ligue os pontos e descubra essa imagem a seguir. Então, vocês irão ligar e pintar. Aqui não está pedindo, mas já está pedindo pra vocês pintarem, né? As imagens que vocês descobriram. Bom, essa atividade aqui da página 79 é uma atividade pra ser feita no caderno. Espero que vocês tenham feito. Agora, escreva no caderno um pequeno texto com o nome dessas imagens, utilizando os seguintes sinais de pontuação. Então, nós temos aqui o ponto final, que ele é usado pra indicar, né? Que a frase finalizou. Temos aqui o ponto de interrogação, né? Que é utilizado, né? Pra perguntas. Temos o ponto de exclamação, que é utilizado em admiração, espanto. Temos a vírgula aqui também, né? Que é pra dar uma pausa. Uma pausa na leitura. Temos a reticência, né? Que é pra dizer que aquele texto ainda não acabou, que ainda tem mais coisas. E temos aqui também, ó. O que é isso aqui? Um travessão pra indicar a fala do autor. Bom, viramos a nossa página. Na página 80, nós temos aqui 5. Observe o texto a seguir e ordene os parágrafos adequadamente. Então, arranhe o touro. Então, no primeiro quadrinho aí, vocês vão botar o número 1, porque aqui está iniciando, né? O texto. O 2, assim na sequência, tá, gente? A penúltima. O 3, aqui na terceira. O 4, na segunda. E a 5, o número 5, no último. Agora, escreva no caderno. Escreva o texto no caderno, organizando-o corretamente. Vocês irão escrever esse mesmo texto aqui no caderno, porém, seguindo a ordem, tá bom? Então, primeiro, número 1. Não esqueçam de colocar cabeçalho, colocar data, igual a tia já que gosta que faça, tá bom? E o título. Não podem esquecer do título e a página, tá bom? O que vocês estão fazendo. Viramos a nossa página. Bom, aqui na página 81, nós temos aqui no 6. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Bom, posso almoçar só, Su? Não, você precisa comer também. E se eu mastigar ele? Bom, A. Por que o menino pergunta se pode mastigar o suco? Vamos lá. Porque ele acha que se mastigar o suco, se torna comida. Bom, legal. B. Pinte as palavras da tirinha de acordo com as letras a seguir que possui o som de S. Então, de verde, vocês irão pintar só, suco, se e mastigar. De amarelo, vocês irão pintar posso. E de vermelho ou laranja, né? É você e precisa. E de azul, almoçar. Bom, na 7. Ordene as sílabas das palavras do quadro abaixo. Então, na primeira palavra aí, nós tivemos sapo, açúcar, piscina, cebola, cenoura, alface, adolescente e salada. Complete as frases com as palavras que você descobriu. Então, ficou assim. Na A. O sapo estava escondido no pote de açúcar. Na B. Bom, continuando aqui, na página 82. Na página 82, na questão 8, está falando assim. Assinado com X, as alternativas em que as vírgulas foram empregadas corretamente. Então, vocês irão marcar a primeira opção, né? A penúltima e a última opção. Bom, 9. Leia a seguir um trecho do livro. O diário de bordo do Etevaldo, né? Querido diário, hoje deixei Plutão rumo ao Sol. Já avistei Júpiter, que me parece ser ainda mais interessante. Estou com um pouco de saudade da mamãe e do papai, mas estou me divertindo como nunca. Com base no texto, escreva nos quadros abaixo o que se pede. Os substantivos próprios, substantivos comuns. Olha só, substantivos próprios, a gente já sabe que eles são escritos com letra maiúscula e são nomes de lugares, nomes de países, nomes de pessoas. E os substantivos comuns são nomes de objetos, não é assim? E são escritos com letras minúsculas. Então, nós tivemos aqui, no substantivo próprio, nós tivemos Plutão, Sol e Júpiter. Nos substantivos comuns, nós tivemos Diário, Saudade, Mamãe e Papai, ok? Vamos lá. Na página 83, está falando assim. Bege, leia o poema seguinte. A árvore que dava sorvete. No Polo Norte, tem árvore que dá sorvete. De morango para as filhas, do calão. De chocolate para o cachorro do alfaiate. De grosélia para a gata da adélia. E de uva para a filha da viúva. No Polo Norte, tem árvore que dá sorvete. Acredita? A. Qual sorvete dessa árvore você gostaria de experimentar? Comente com os colegas. Então, vocês não vão escrever, né? Seria para comentar com os amiguinhos. B. Sublinhos substantivos do poema de acordo com a legenda. Pessoas de verde, alimentos de azul e animais de amarelo. Então, a Tia Chá que colocou aqui. Sorvete, vocês irão sublinhar de azul. Morango de azul também. Filhas de verde. Calango de amarelo. Chocolate de azul. Cachorro de amarelo. Alfaiate de verde. Groselha de azul. Gata de amarelo. Abelha de verde. Uva de azul. Filha de verde. Viúva de verde. E sorvete de azul. Bom, onze. Escreva os nomes das imagens seguintes. Aqui nós estamos trabalhando acento agudo ou acento circunflexo, né? Então, lembrando, com a palavra que a gente fala, que tem um som nasal aberto, a gente utiliza o acento agudo. A palavra que a gente pronuncia, que tem um som fechado, a gente utiliza o acento circunflexo, ok? Então, vamos lá. Bo, né? A gente pronuncia essa palavra com som nasal aberto. Então, ela tem um acento agudo. Pêssego. É uma palavra que a gente pronuncia com som nasal fechado. Então, a gente acentua com acento circunflexo. E aquário, né? O som nasal é aberto. A gente acentua com acento agudo também. Vamos lá. Página 84. Na página 84, estamos finalizando aqui. 12. Leia o poema a seguir e complete-os com os artigos adequados, né? Então, nós temos aqui. É A. Vocês vão complementar aqui com A maiúscula no início, é o título. A boneca deixando a bola e a petreca com quem ainda pouco brincava por causa de uma boneca e duas meninas brigaram. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela, que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a petreca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Então, finalizamos aqui, né? O módulo 1 da disciplina de língua portuguesa. No próximo encontro, né? Já estaremos utilizando o módulo 2. E ainda com proposta da disciplina de língua portuguesa, estarei passando para vocês lá no nosso grupo um textinho de leitura e interpretação. E assim que essa aula estiver disponível no canal, estarei postando o link para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês, tá bom? Beijos no coração.